No tag de volta! E galera, temos informações importantes aqui neste vídeo, mas antes de começar o vídeo, galera, eu quero que vocês me sigam no Instagram. Mano, eu tô quase chegando nos 10 mil seguidores, então me segue lá que não me segue ainda aqui, mano, ó, MarlonNTG e tamo, ó, pra vocês verem que eu não tô mentindo, mano, a gente tá chegando quase, quase, quase no número de 10 mil seguidores. Então segue lá que eu trago bastante informação, troco ideia com vocês, deixa eu mostrar aqui pra vocês, mano, ó, o cara é bonito, né? Mas eu troco bastante ideia com vocês, véi, então vai lá, me segue, que eu troco, eu boto perguntas e respostas, coloco enquetes, eu falo com vocês direto e também falo algumas informações exclusivas por lá, dou a minha opinião mais detalhada e tudo mais. Então me segue, MarlonNTG. Então vamos para as informações de hoje. Primeira grande notícia, né, que eu já havia aí comentado, que o Grêmio poderia sim já ter deixado descartado a possibilidade de trazer o Luiz Adriano, e isso de fato o Romildo confirmou, o Luiz Adriano não vai ser jogador do Grêmio. Acredito que a força da torcida, tanto dos vídeos que eu trouxe, vídeo da Rádio Pachola, das entrevistas da Rádio Pachola também, que eles já fizeram lá nas vídeos, comentando a opinião deles e a torcida, a força, tudo isso acredito que também envolveu aí pro Romildo, pra decisão do Grêmio não estar contratando este jogador que é colorado declarado e já zoou o Grêmio e tudo mais. E é uma grande notícia sim. Fora isso, o Romildo anunciou que já está contratado o atacante. O Grêmio tem um nome contratado, tem três nomes de três jogadores que podem estar aí dentro deste grande anúncio, né, que pode ser feito. O primeiro deles, que muita gente está comentando, muita gente está falando sobre, e que sinceramente, cara, se for essa grande contratação, a gente vai criticar muito e eu confesso que não acredito que seja, tá? Mas é Matheus Babi, do Botafogo, tem 23 anos e confesso, cara, que, mano, eu não acho esse jogador espetacular. Obviamente, cara, não tem condições do Grêmio ter contratado esse jogador, até porque é um jogador de nome, como já tinha sido avisado aí pelo Romildo anteriormente. Outros dois nomes que podem ser, tá, galera? O mais provável pra mim, Roger Guedes. Esse pode ser o grande nome anunciado pelo Grêmio. Como eu falei, é o nome de um jogador que um pouco foi abafado, não se falou mais se tinha negociação, se não tinha. Ficou um pouco desinformado, né, sobre este jogador. Ninguém falava mais sobre, nem dirigentes do Grêmio, nem empresário do jogador, ninguém, cara. Não saía mais nada sobre ele. Então, por isso, acredito que esse grande nome possa ser Roger Guedes. Outro nome que pode ser também, galera, pode ser o nome de Borré. É o mais inviável, tá? Mas poderia ser. São Paulo e Palmeiras são dois clubes que também desejam ter o jogador. Ele está, de fato, de sair dali do River Plate. Está sendo negociado. E o Grêmio poderia ser um dos times que estaria, sim, de olho e estaria contratando esse jogador. Pode ser este jogador, mas é o mais inviável. Para mim, o que poderia ser, de fato, que traria todos os gremistas aí a aplaudirem Romildo, a estarem muito felizes, de fato, seria Roger Guedes, cara. E que eu ficaria, mano, muito satisfeito. Ia ser a primeira grande contratação de 2021 com chave de ouro. Ia começar o ano tranquilaço, a temporada, no caso, né? E, fora isso, galera, temos outra informação. Jean-Pierre. Jean-Pierre está, sim, de saída do Grêmio. Aquela conversa, aquele vídeo do pai dele, que postou falando do Renato e depois o Romildo tentou desconversar, falando que, ah, eles nem ligaram para isso e tudo mais. Mas, cara, não. Eles ligaram, sim. Jean-Pierre não tem mais cabeça no Grêmio. Não está um clima legal. E não vem jogando muito bem. O Grêmio está oferecendo Jean-Pierre para os clubes. Esta é a informação que temos. O Grêmio, sim, está querendo negociar Jean-Pierre. Flamengo, Atlético Mineiro, Palmeiras e outros clubes que não temos a informação. Mas esses três são três que já foram oferecidos. O Atlético Mineiro foi o primeiro a falar que não quer o Jean-Pierre, principalmente se fosse para ser vendido por dinheiro. Se tivesse algum tipo de negociação seria via troca de jogadores. Mas o próprio Rodrigo Caetano disse que não teria a menor possibilidade de, agora, o Atlético Mineiro contratar Jean-Pierre. Mas, de fato, é. Jean-Pierre não tem mais cabeça no Grêmio. E é um jogador que está, sim, sendo desvinculado do Tricolor. Está, em breve, sendo negociado para algum time. Caso não for acertado para algum time, cara, vai ser um jogador ali que vai ficar mesmo mais no banco, né? Pinares, acredito, que vá assumir, sim, a titularidade. Mais jogadores vão começar a subir. O Pedro Lucas, eu acho que vai começar a ganhar chance. E, possivelmente, o Grêmio possa trazer algum jogador também para o meio de campo. Que é uma posição que o Grêmio já estava procurando, mesmo antes do Jean-Pierre aí ter tido essa péssima fase onde ele está vivendo até agora. Então, o Grêmio precisa de um meio atacante. Jean-Pierre está sendo, sim, oferecido para outros clubes. Está sendo, sim, negociado para outro time. Beleza? Cruzada! Fora isso, também temos a informação. Breno. Breno será o novo titular do Grêmio. Pelo menos, agora, contra o Esportivo, no Gauchão. E, dependendo do desempenho, como ele for nesse jogo e conforme for nos jogos, né? É um jogador, é um goleiro que possa assumir, sim, a titularidade do Grêmio até que shake algum goleiro de fora. Se o Grêmio contratar, de fato, um goleiro de fora. Um dos grandes homens que o Grêmio está procurando, galera. É um goleiro um pouco polêmico, tá? Que, confesso, que eu não sabia dessa situação. Que é o goleiro aí que está sendo processado por um lance de violência doméstica, cara. Bem pesado. Mas ele também está contraprocessando aí a sua ex-namorada por extorsão. E o nome deste jogador, deste goleiro, é o August Rossi. Rossi e o empresário do jogador falou, né? Que ele não teve agressão nenhuma aí contra a sua ex. E que é um jogador que, sim, poderia negociar com qualquer clube, cara. E, assim, esse processo não vai atrapalhar em nada. E nem era para estar atrapalhando. Até porque não houve nenhum tipo de agressão. E ele está processando também a sua ex. Que foi, como eu falei, está sendo processada por extorsão e calúnia contra o jogador Agustin Rossi. O goleiro que o Grêmio poderia estar negociando. E que foi confirmada, sim, a tentativa de negociação com ele, tá, galera? E tinha sido recuada por conta desse processo. Mas o empresário do jogador já declarou sobre isso. Agustin Rossi tem 25 anos. E a equipe atual dele é do Boca Juniors. Um goleiro de extrema qualidade que o Grêmio poderá estar contratando. Beleza? Querida, deixem o like no vídeo. Se inscrevam no canal. E também assistam lá o vídeo da Rádio Pachola que eles fizeram sobre o Luiz Adriano. Baita vídeo aí do meu camarada, o Radarada L. Forte abraço. Falou. Fui. 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 Fui.